Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após aí saírem notícias de que o Flamengo teria fechado a contratação de Douglas Costa, Após saírem também notícias confirmando já o negócio, notícias vazadas de que o Marcos Braz já teria confirmado o negócio, do tempo de contrato, do salário e tudo mais, sai agora a informação sobre a apresentação de Douglas Costa, tá, nação? Segundo as informações, Douglas Costa será apresentado já essa semana na sexta-feira, tá bom? Então, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, tá, o Douglas Costa, atenção, será apresentado na equipe do Mengão, segundo aí as últimas informações, tá bom? Douglas Costa chegará, então, provavelmente quinta ou na própria sexta-feira mesmo, pra assinar ali com o Flamengo, já ser apresentado e tudo mais, e começar, obviamente, os trabalhos com o Flamengo, já que o Campeonato Carioca começa na semana que vem, se não me falha a memória, no final de semana que vem, tá? E com isso, o Flamengo tem pressa pra apresentar o Douglas Costa, por isso já será apresentado na sexta-feira, beleza? Sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, Douglas Costa sendo apresentado no Mengão. Beleza, nação? Essa é a informação de momento, tá? Lembrando vocês que o Douglas Costa chegará gratuitamente ao Mengão, vai chegar de graça, ele rescindiu o contrato com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, estava livre no mercado, foi oferecido a outros clubes também, como o Grêmio, foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo demonstrou interesse, o negócio foi selado, foi fechado, e o Douglas Costa, então, chegará para se tornar o novo jogador da equipe do Mengão, do Flamengo, tá? Eu trouxe a notícia, falei já em outra notícia, mas vou ressaltar aqui, tá? Douglas Costa vai assinar com o Flamengo, segundo as informações, até o final de 2024, tá bom? Até o final de 2024, ou seja, dois anos de contrato, e salário na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais, beleza? Essa foi a informação que eu trouxe no vídeo anterior, mas estou trazendo aqui para vocês também, para complementar esse vídeo aqui, tá? Então, Douglas Costa apresentado nesta sexta-feira agora, dia 6 de janeiro de 2023. Tá bom, nação? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, se é um bom reforço, se tem espaço nessa equipe aí, do Flamengo ou Douglas Costa. Forte abraço, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá.